Música Em 2012, a Fundação EDP faz do ambiente uma preocupação mundial. O programa Parte de Nós juntou em todo o mundo mais de 2.500 pessoas. Colaboradores EDP, famílias e empresas parceiras contribuíram para a preservação das florestas e biodiversidade. Música Em Portugal, 1.800 voluntários participaram no combate às plantas invasoras em 7 áreas nacionais. Música Estou a cortar acácias, que são uma espécie invasora e que temos tratado ela muito rapidamente e cada vez mais, porque senão qualquer dia não temos as nossas espécies autóctones, desaparecem. Música É sempre bom poder ajudar a fazer alguma coisa que seja necessária. É gratificante. É importante participarmos nestas ações. Realize-nos como pessoas e ajudamos o meio ambiente. Música Nós vivemos na cidade a semana inteira e estas iniciativas ao fim de semana de contacto com a natureza são ótimas e tentamos aproveitar ao máximo, principalmente por causa dos miúdos. Música O empenho de 290 voluntários espanhóis foi visível na plantação de árvores e limpeza das florestas. Música Um dia ambiental e solidário que contou com a participação de crianças da Cáritas de Biscaia. Música Estamos fazendo uma plantação de toda esta zona. Estamos realizando uma plantação para compensar um pouco o desastre que tem o território por os efectos de um incêndio tremendo no ano 2011. Devolver-lhe a natureza o que lhe temos quitado. Nada mais e nada menos. Estamos passando uma jornada meio ambiente com todas as famílias de DP que se queriam apuntar. Então, uma iniciativa feliz, com um desenvolvimento feliz e que esperemos que tenha um final feliz. Música No Brasil, 420 voluntários puseram mãos à obra na limpeza e reflorestação de 5 áreas. Música Música Neste Parte de Nós 2012, voluntários das várias geografias uniram-se para preservar o património biológico e contribuir para um melhor ambiente. Mais uma vez, a força do Grupo EDP fez a diferença. Música 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 Música